O livro mais difundido de todos os tempos é, sem nenhuma dúvida, a Bíblia. Toda a gente conhece o início dos Gênesis, no princípio criou deles o céu e a terra, mas esta formulação a que nos habituámos foi pela primeira vez escrita em português. João Ferreira Anes de Almeida. É uma figura envolta em mistério, pois poucos são os seus dados biográficos realmente comprovados. Ajudei-me, Senhor, a cumprir esta espinhosa missão. São Jerónimo, o santo tradutor da Vulgata. Ele sente que traduzir a Bíblia é uma tarefa primordial. Maiang, lança agora a rede ao mar. João Ferreira Anes de Almeida, o primeiro tradutor da Bíblia para português.